Olá, começa agora mais um Café com o Presidente. O tema principal dessa edição é a entrega da primeira fase do BRT aqui em Campinas, que o Rafa Zimbaldi, presidente aqui da Câmara, acompanhou. Rafa, obrigado por me receber aqui. Eu que agradeço, Vancinde. Seja bem-vindo. Rafa, como foi essa entrega? O que ela significa para a cidade? Vancinde, eu acho que é uma obra muito importante. A população vem aguardando esse projeto já há bastante tempo aqui na cidade. O BRT é uma obra de mobilidade urbana que ligará tanto o Ouro Verde quanto o Campo Grande até a região central. Isso, com certeza, facilitará muito o transporte da população, principalmente dessas duas regiões, que chegará muito mais rápido ao centro de Campinas. Então, hoje, principalmente o horário de pico demora uma hora e meia até duas horas, nós conseguiremos fazer esse trajeto em menos de 20 minutos. Então, isso será muito importante. É uma obra importante para a cidade de Campinas e que nós tivemos a participação efetiva que aprovamos aqui esse convênio entre o município de Campinas e o Ministério das Cidades. Teve todo um trabalho da Câmara, teve uma comissão especial, tudo isso? É, nós tivemos na Câmara aqui, nós fizemos a aprovação do projeto em 2013 ou 2014. E para fazer esse convênio entre o município e o Ministério das Cidades. É um valor, naquele momento, era um valor de R$ 770 milhões, que envolvia não só o BRT, o BRT era R$ 400 milhões e o restante era para a pavimentação asfáltica, o PAC Pavimentação, que asfaltou vários bairros por onde o BRT irá passar. Então, é uma obra que teve a sua importância, teve a participação da Câmara e nesse processo todo, durante a implantação, nós temos a comissão de acompanhamento, a comissão de estudo, que acompanha todas essas obras, então, analisando e fiscalizando o Poder Executivo. Então, essa fiscalização, ela vai continuar e essa entrega dessa primeira etapa indica que vai ser entregue dentro do prazo? Bom, sim, é um grande início, nós tivemos aí uma primeira etapa entregue, a obra ficou muito bonita, inclusive usa o leito antigo do VLT, que será muito importante, será um ganho para a cidade de Campinas, até porque aquela área do antigo VLT estava abandonada, tínhamos até ocupações nessas áreas e agora esse leito está sendo recuperado através desse projeto do BRT. Nós iremos continuar acompanhando e com certeza isso deve ser entregue aí dentro do prazo, essa é a nossa expectativa. E a expectativa da população desses bairros? Bom, Vancine, a expectativa da população é ansiedade, né? Se resume em ansiedade, porque a população tem pressa. Esse é um projeto que se discute desde 2005, 2006, esse projeto vem sendo discutido, tanto no Ministério das Cidades, quanto aqui na cidade. A necessidade de uma obra de mobilidade urbana, se discutiu até a possibilidade de um metrô na cidade de Campinas, aí a volta do VLT e aí acabou concluindo aí a necessidade do BRT. Logicamente que Campinas é uma cidade de 1 milhão e 200 mil habitantes, com certeza haverá necessidade de já iniciar um estudo aí de um metrô, um metrô de superfície ou um metrô subterrâneo, mas nós precisamos discutir a mobilidade urbana na cidade de Campinas de forma urgente. O BRT, com certeza, isso ajudará muito a população desses dois distritos, que são os dois distritos mais populosos, os dois junto com 500 mil habitantes, mas a cidade necessita de mais obras de mobilidade urbana. Só retomando um assunto que a gente já falou, já que a gente está falando em distrito, a criação dos cartórios e do acesso pela Rodovia dos Bandeirantes, já teve alguma resposta positiva? O Vancine, nós estamos cobrando o governador Márcio França, avançou um pouco aí na questão da alça de acesso, já existe um pré-estudo feito aí referente às alças de acesso, isso será muito importante. Nós sabemos que não é uma obra fácil, não é algo fácil de se resolver, mas nós estamos aí acompanhando e cobrando o nosso governador Márcio França. E também os cartórios, o que depende dos cartórios é o seguinte, é o envio de um projeto de lei, logicamente consultado o Tribunal de Justiça, o governador consulta o Tribunal de Justiça, a necessidade dos cartórios, não só na cidade de Campinas, mas em todo o estado de São Paulo, e aí encaminha esse projeto de lei para a Assembleia Legislativa, a Assembleia aprovando, aí é realizado o concurso. Então é algo um pouco mais demorado, mas nós estamos acompanhando e cobrando aí o nosso governador. E seria um cartório em cada distrito? A ideia é que seja um cartório em cada distrito, né? Porque a demanda é muito grande, hoje o cartório que é usado para essas duas regiões é o cartório ali da Avenida das Amoreiras, e isso acaba superlotando e colocando em risco até mesmo a vida das pessoas, que muitas vezes, principalmente aos finais de semana que acontece casamento, as pessoas ficam ali na avenida, na calçada, e isso acaba dando problema. Rafa, um outro tema que a gente tem também é a assinatura da ordem de serviço do PS Metropolitano, ali na região do Anchieta. Como isso vai beneficiar a população? Assim, a área da saúde nós sabemos a dificuldade que está passando, não só na cidade de Campinas, mas isso em todo o país, o governo de Estado, através do Saúde em Ação, tem ajudado muito a cidade de Campinas. Nós teremos aí 23 unidades de saúde na cidade, entre eles o pronto-socorro metropolitano, que atenderá não só a cidade de Campinas, ali na região do Padre Anchieta, mas principalmente toda a nossa região, principalmente Sumaré, Hortolândia, Nova Odessa, Americana, ou seja, é necessário aquele pronto-socorro. Mas nós temos outras unidades de saúde que nós estamos participando, lançando, como postos de saúde. Nós temos um hospital muito importante, que é o Ambulatório Médico de Especialidades, o AME, que ficará ao lado do Mário Gatti, que já está em obras. É um momento muito importante para a cidade de Campinas, nós temos esses hospitais, prontos-socorros, postos de saúde, porque a cidade está precisando. Campinas hoje, com mais de um milhão de habitantes, ela sente a necessidade de uma atenção maior na área da saúde, visto que Campinas acaba sendo referência, com hospitais como PUC, Unicamp, Boldrini, Sobrapar, ou seja, acaba sendo referência e muitas pessoas acabam vindo de fora, muitas vezes até fora mesmo do estado de São Paulo, para ser atendido em Campinas. Então Campinas precisa, como um ponto, uma cidade de referência na área de saúde, precisa de investimento, de mais investimento na área de saúde. Teve um trabalho da Câmara em relação à SPS Metropolitana? A Câmara tem acompanhado e tem cobrado, através dos seus vereadores, os vereadores, cada um na sua região, representando a sua região, o seu bairro, vem cobrando ações do Poder Executivo nesse sentido, e essa participação, esse convênio entre município e governo de estado, a Câmara participou ativamente, aprovando projetos, acompanhando todo esse trabalho, e, logicamente, os vereadores vêm acompanhando também essas obras que estão sendo realizadas aí nos municípios, inclusive o pronto-socorro metropolitano. Rafa, a gente já está encerrando, tem algum recado para quem está assistindo a gente? Bom, você me pedir aí a população que acompanha a TV Câmara, encaminhe as suas sugestões, críticas aqui para a gente, para que nós possamos fazer uma Câmara cada vez melhor. Tá, já, Rafa, muito obrigado. Eu que agradeço. Esse foi mais um Café com o Presidente, a gente se vê semana que vem.